Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Ô Júnior, tu sabe como é que funciona o negócio dos dinheiros da prefeitura? Como é que entra, como é que sai? Quais são os processos? Eu sei um pouco, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso aí. Você sabe que aqui em Oricuri tem um pessoal de um fórum de orçamento público que estudaram essa parada e eles se metem no orçamento da prefeitura todo ano? É, eu conheço um pouco do trabalho do pessoal e sei que eles são muito bons nisso e são verdadeiros guerreiros. Vamos lá saber o trabalho deles, como é que é? Vamos nessa. Oxe, vamos nessa. Então, minha gente, como é que funciona o orçamento público? O orçamento público no Brasil, ele funciona a partir de um ciclo de planejamento dividido em três peças, ou seja, três leis. A primeira que é o PPA, Plano Plurianual, ele é feito no primeiro ano de governo e ele tem validade para os próximos quatro. Esse PPA, ele contempla as propostas macro, aquelas políticas gerais, né? Os grandes projetos que foram prometidos nas campanhas. Depois, aí vem mais duas leis, que essas são anuais e todas têm que, na prática, nascer do PPA. Então, aí vem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, escolhe prioridades dentro daquele plano macro. E, por fim, vem a LOA, que é o orçamento propriamente dito. A LOA é a Lei Orçamentária Anual e aí ela discrimina de onde vai arrecadar o recurso, em que realmente vai gastar, quanto vai gastar em cada ação. Como é que a gente pode se meter nisso? Participando dos momentos em que a gente está analisando as peças orçamentárias, fazendo propostas de emenda e encaminhando para o Legislativo. Nós temos que participar, né, estar participando dos momentos para que o dinheiro, que não é do prefeito e é da população, que seja investido em benefício para a população. Quando a gente começou a interferir no ciclo orçamentário em Oricuri, o prefeito tinha autorização de 40% para ele suplementar quando ele quisesse, tirando de onde ele entendesse, jogando para outra área, de acordo com o interesse do governo. Mas aí a gente foi reduzindo para 20%, para 15%, chegamos a zero. Cada um de nós abordou um dos vereadores na entrada da sessão, mostrando a importância deles votarem a favor da nossa emenda, que a gente propôs e mostrando que eles iam ter um respaldo da sociedade com isso. Quando o prefeito precisa de mais dinheiro, é só pedir suplementação à Câmara e fica fácil da gente saber para onde foi parar aquele dinheiro. Estava previsto 2 milhões de reais para construir o prédio da Secretaria de Educação. A gente, opa, esse negócio está errado. Então, nós fomos para a Câmara, o debate foi grande, tiramos mais de 1 milhão de reais. Do mesmo jeito, festas. O orçamento de Oricuri já chegou a ter até 6 milhões de reais para gastar com bandas. Agora nós temos lei, lei municipal que obriga pelo menos 40% das atrações serem locais ou da micro região, mas no passado era tudo de fora. E aí tocava duas horas, uma hora e meia, levava, numa festa de janeiro, por exemplo, que é a mais popular, levava 2 milhões de reais. E aí o resto do ano não se tinha mais nenhuma atividade cultural. A gente tinha pouco recurso para a agricultura, pouco recurso para as ações sociais, e muito dinheiro, exclusivamente, para a questão de festas. O recurso era maior, era para a questão de festas. Então a gente mapeava isso e colocava, tirava de uma emenda para outra, colocava esse recurso, negociava com os vereadores, e aí lá na Câmara terminava sendo votada aquelas emendas que a gente propôs. Antes era muito ruim, porque as entidades individualmente levavam as propostas até o poder executivo, aos secretários, e a frase que mais diziam lá é não tem dinheiro para isso. E a gente tinha que voltar para casa, sem nada. Com o fórum de orçamento, a gente começou a conversar entre as entidades. Então quando a gente levava os extratos das contas da prefeitura de Oricuri, mostrava para o prefeito, tem dinheiro sim aqui. Aí era diferente. Dinheiro para a merenda escolar, que antes era uma migalha, hoje já se passa de 2 milhões de reais. Dinheiro para a construção e reforma de escolas, que antes não tinha nada, podia alugar qualquer garagem, aí hoje já se tem dinheiro, a briga, a sociedade já cobra o que tem que se construir escola e exige até prazo para que o gestor entregue a obra, como aconteceu no ano passado. Quando nós começamos era difícil, mas a gente capacitou a sociedade, o Centro Luiz Freire foi fundamental nesse processo, depois quando os projetos no Centro acabaram, a gente continuou fazendo as oficinas e toda essa transformação em Oricuri só foi possível, porque conhecimento é poder. Chegar na Câmara e você debater frente a frente com o advogado, com o contador da prefeitura, com o secretário, é preciso você conhecer. Você imagina um agricultor chegar na Câmara e debater o orçamento da agricultura, debater o orçamento de recursos hídricos, frente a frente com o contador da prefeitura, com o contador da Câmara, com o procurador do município ou da Câmara, não é fácil, né? Porque é uma linguagem técnica, no Brasil ainda é uma caixa preta, mas você chega hoje nas 130 associações rurais, o povo não sabe alguma coisa do orçamento. E a gente tem investido em outras coisas também. Tem convocado secretário, a gente tem tido um poder mais do que as comissões da Câmara. Então tem convocado secretário para prestar esclarecimento, tem traduzido o orçamento na linguagem mais popular. Tem que se registrar também o papel das rádios aqui, que acompanha isso, transforma isso numa novelinha, praticamente todo dia com informação sobre orçamento, por que o vereador faltou, por que não foi aprovado ainda, que o oricuri está travado, que o orçamento precisa ser votado, e no final essa pressão acaba fortalecendo esse movimento. Nós estamos assumindo agora a direção de cultura do município, e eu queria saber, a gente conta bastante com o trabalho do fórum para poder melhorar as bases culturais, é fortalecer os artistas locais, as outras áreas artísticas, e eu queria saber como o fórum poderia estar colaborando nesse processo com a gente. É possível repensar a cultura, porque vem aí o PPA, até o final de setembro, a prefeitura tem que elaborar o seu plano, para os próximos quatro, e aí é hora de repensar a cultura. O que é que precisa? Por exemplo, Oricuri não tem um cinema, Oricuri não tem uma praça de eventos, nós temos um calçadão que coloca as festas lá no centro da cidade, sem a menor infraestrutura, e a biblioteca pública eu nem recomendaria muito. E aí coloca isso no PPA, faz audiências públicas, promovido pela prefeitura, quem der um desafio, nos últimos 12 anos, só uma vez foi realizada uma, para a PPA. E aí, Júnior, deu para aprender uma coisinha com o pessoal? Deu para aprender muita coisa, e torço para que eles continuem melhorando a vida do povo de Oricuri, como eles vêm fazendo. Beleza. Boa sorte na sua gestão também. Estamos aí, muito obrigado. Nessa nova experiência. Acho que o pessoal do fórum também deve estar aí ansioso para poder se meter no seu trabalho.